E cantar, e cantar, apenas que sei, mas ainda não aprende, apenas que sei Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não entende que eu repito É bonita, é bonita e é bonita, a vida que é, diga lá É bonita, é bonita, a vida que é, diga lá A dor do meu, 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 a quem tá me quente, te verou o mistério do corpo, ela me deu o sopro do criador, numa atitude reta, deixa a dor, você diz que a vida é prazer, ela diz que a vida é viver, ela diz que é melhor não morrer, pois a nossa alma não vai até sofrer, só se confina a você, não se apoio a força da fé, Somos nós que fizemos a vida Não mudamos, mudamos o que ser Sempre desejada O mais que esteja errada Pois ninguém quer amorte Só saúde e sorte E a pergunta roda Criada a cruz, ajudo a dor E o desejo de mudar Exatar respostas às crianças É a vida É bonita e é bonita É bonita e é bonita E a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e dar O que me agradeceram de ser bom É bonita, é bonita e é bonita É bonita e é bonita E aí, ô Bota assim, meu guau